A nova execução, vocês viram a nova execução? Todo mundo viu aí? Vamos dar uma olhada lá que chegou agora, é coisa tão recente Como eu tô jogando com a Beligerante, eu vou com ela pra dar uma olhada Ó, é Triunfo de Firial, a execução que chegou recentemente, né? Legal, legal, gostei, comprei 3 ou 4 e agora é essa aqui Que chegou, olha aí, chegou hoje, ó Deixa eu colocar de outra perspectiva Isso aqui vai combinar com a PK, né, mano? Vai combinar com a PKzinha, né? Mas pode ser também aqui, ó Bacana demais, cara, bacana demais Quanto é que tá? Eu nem vi 7 mil Ô, cara, não tá tão ruim não, né? Aí é bacana, cara, aí eu vou te falar, ó Vamos ver aqui, Beligerante, quantas ela tem? Aí ela vai ter muita porque tem muita execução compartilhada Por exemplo, execuções musicais, né? Essas execuções aqui da catapulta, né? É o mini ficado, né? Eu achei besta demais isso aí E as flechas também, ó, lanças, flechas, derrota trondosa É bonitinha essa aqui também, então Mas assim, mais dela mesmo, né? Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz com a minha skin, ó Ela tava toda ouro, tá ligado? Bronze, ouro, é ouro, isso aqui é ouro Aí eu coloquei umas manchas de sangue E aí, como é que ficou pra vocês aí? Eu coloquei uns pingos de sangue, tá ligado? Eu coloquei, ó Aí, olha, cara, eu queria muito mostrar uma coisa pra vocês Ah, esse aqui é demais, cara Ó, presta atenção, presta atenção A gente vem aqui, ó, em capacete, certo? Clicou em capacete, ó, trocar aparência Quando você vem trocar aparência Quem jogou For Honor no lançamento da Beligerante Sabe que foi a coisa, um dos grandes eventos em For Honor Foi o lançamento do Yormungan e a Beligerante Porque foi uma coisa, assim, digna de... Foi muito bom, cara, foi muito bom E aí, o evento que trouxe a Beligerante Trouxe personagens semelhantes a ela Que eram o Sintribos, Esmaragos, Ástria E olha aqui, são os equipamentos, né? Por exemplo, esse capacete que eu tô usando É o capacete de Melinoi, tá? Olha esse capacete Biremis Biremis Olha esse aqui Capacete de Imersabilis Esses dois aqui Esses três, aliás, eu não vi lá no evento, não Mas é legal o nome, né? O nome Agora vamos pra cá, ó Olha, capacete do Orcus, Tiranos Aí, capacete da Apollyon, né? Esse aí é o verdadeiro capacete da Apollyon Que é o bozo do modo história Aqui, capacete de Makahai Makai, né? Makahai, Makai Olha lá, o nome do capacete, ó Então, assim, tem gente que olha isso Como um capacete como outro qualquer, cara Mas isso traz um pouco de... Como é que foi, ó, gente? É, nostalgia, né? Porque, mano, o evento que trouxe a Beligerante, cara Foi coisa muito bacana, velho Foi muito bacana mesmo Até porque o mapa era o mesmo que a gente tem no domínio Não lembro se era Forja Era o mapa... É o mesmo mapa, mas, assim, a música A música, era a música tenebrosa Sinistra, tá ligado? E os bonecos eram difíceis demais de se lutar, cara E aí, ó Capacete de Makahai Capacete de Let, né? Let E... Deixa eu ver se eu acho conhecido aqui Ramúcia Ah, capacete substituto da Apólio Melinoe Ramúcia Makai Ou Modamos São nomes interessantes, né, cara? Que o molecada fica procurando o nome aí de... De grande guerreiro Falando em grande guerreiro O título da live É... O título da live Ertgru, né? Ertgru O grande guerreiro otomano Que realmente existiu na história natural Ertgru O grande guerreiro otomano É... É o título da live, né? Só pra gente... Sebactes, ó Asbetos, ó Asbetos, hein, ó Sintribos Esmaragos Astria Beligerante Asbetos Ó o capacete do Asbetos Asbetos, né, mano? Quer dizer... Quer dizer, tipo assim Tu é o... Tu é a beligerante No perfil Asbetos Tu é a beligerante No perfil... É... Apólion Ó, o Modamos, ó Sintribos, ó O Sintribos, ó Sintribos O capacete do Sintribos Parece o capacete do Jedi Do... É... Dos soldados Do Star Wars, lá É... Stormtrooper, né? O capacete do Stormtrooper Não tem essa... Né, cara? É capacete Não é o capacete do Stormtrooper É o capacete É o perfil de capacete O capacete do Stormtrooper Tem esse perfil, né? Aí vamos ver outro aqui Asbetos Sintribos, ó Sintribos, ó Aí aqui Quimera Ástria Capacete Desnômia Leti Sintribos Asbetos Sebactes De... Deca... Deca... Eu não consigo ler isso O Modamos Ramúcia É, mano É, brabo demais, né, velho? É, eu gostei Deixa eu ver uma coisa aqui, cara Mas vamos pôr aleatoriamente aqui Num boneco qualquer Tipo o Bárbaro, né? Sei lá Aleatório Mas vamos só dar uma olhada Porque o Bárbaro não teve um evento Como a Beligerante teve, né? Deixa eu abrir aqui a live aqui Que eu havia fechado É... O... Não teve Então como é o nome dos capacetes, né? Ou seja, da máscara Como é o nome? Como é o nome? Vamos ver aqui Capacete de Gunteric Glan É... Brample... Brampleperlte Eita porra Teudes Morran Capacete Capacete de Frami Aegolius Capacete de pedras velhas Eu hypei no nome Saca? Achei muito da hora o nome O nomezinho, né? Eu acho que Se tem algum jogador aí buscando É... É... Mudar o nome Tipo... Ah, mano Sei lá Vou botar o nome nessa porra Se você... Né, mano? Da hora, mano Da hora Eu mesmo Se eu fosse game nervoso Eu pegava o nome desse aí Capacete de... Ah, eu não consigo ler isso aí, mano Também não consigo ler A seguida De La... Delecarlia Capacete de Ept Leufei Ah, mano Esses caras são criativos pra nome, né, mano? Capacete Orcus Domari Alfrig É... Eu não consigo ler Esses do Iormogano Não consigo ler Tem um F, um J Como é que lê isso? Fijol Mir, né? É negócio de... É... Por que eu não... Consigo ler isso aí, cara Deixa eu dar uma olhada no pro Eu gostei muito dessa ideia do nome, véi A criatividade, né? Às vezes a gente fica preocupado com roupa Com golpe Mas tem umas coisinhas que... Puta, é da hora demais, ó Trocar a aparência aqui, ó Capacete de Neofilis Torre Tenaz Nossa, não sei o que Eu não tinha visto, não Parece um balde, né? Uma latrina É... Capacete de Murmur Capacete Morte Jurada É... Gambito do Rei Esse aqui eu já tinha visto horroroso Ah, mas... O que mais? Vassago É... Peão da Rainha É, mano Tem uns capacete... É... Aqui Erzebe Né, cara? Dantalian Dantalian É legal É um nome legal Então, você vai ter que procurar bastante pra achar, né? Mas você vê que existem mais coisas no jogo E essa coisa que passa despercebida A gente não dá valor, né? E bem interessante Deixa eu ver o chat aqui Vamos lá É... Deixa eu voltar aqui Que muita gente interagiu Obrigado a todos pelo carinho Galera, o like é muito importante, tá? Fortalece o nosso trabalho Quem puder deixa um donetão aí pra... Fortalecer a igrejinha do canal Eu não vou... Ficou assim É... Igrejinha, meu filho Estamos aqui lavando a sua cabeça aqui Ha, ha, ha Vamos, vamos ver Vamos ver os moleques Os likes é muito louco, cara Mihawk Vai buscar partida, nervoso Sempre, cara A gente busca partida Pergunta idiota Adam disse Esse... Esse do rei é massa, nervoso Eu gostei